E aí pessoal, beleza? Vamos para uma batalha de combos stock de Beyblade X aqui no canal. Hoje nós temos Leonclaw 560P contra o Hellscythe 460T. Eu adoro a versatilidade do Leonclaw. Vamos lançar ele em defesa. E o Hellscythe... Cara que leva apenas um golpe para a Extreme Finish. E já tá 3x0 o Leonclaw. Assustador, hein? Que isso! Defesa monstra do Leonclaw. Vamos ver se o Hellscythe consegue uma investida. Quase manda para a Extreme também para empatar o jogo. Mas não foi o suficiente. Talvez ele consiga vencer na resistência. Pelo menos um pontinho o Hellscythe. Desestabilizando o Leonclaw, que é um pouco mais leve mesmo. Marca um ponto e se salva por pouco, hein? Tá 3x1. Hellscythe quase é jogado para over. Mas ele tá extremamente inclinado e pode ser o fim do Hellscythe que consegue um milagre aqui. Empatando o jogo, tá 3x3. Hellscythe manda para over o Leonclaw, que graças a sua leveza foi traído agora. Olha aí o Leonclaw indo para o ataque. Hellscythe revida com um lindo contra-ataque. Quase um Extreme Finish ali. Os dois estão muito inclinados e já sem resistência. O Hellscythe começa a tropeçar muito. E o Leonclaw se aguenta de um jeito que eu não entendo como. Porque a Taper, teoricamente, teria mais resistência. Mesmo assim, a vitória é do Leonclaw. Eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí. E se inscrever no canal para vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho